Meu coração voltou a bater, e vieram um monte de coisa em mim lá, e eu fiquei lá na UTI, e só quero falar pra você, já estou aqui com 56 anos de idade, sabe porquê? Porque meu pai confiou no Deus Altíssimo, e quando nós confiamos no Deus, Ele muda, eu creio nesse Deus, porque Ele muda, Ele faz o sobrenatural, virar natural Não creio aqui no que eu posso fazer não, eu creio no que Ele pode fazer, hoje eu só vou dar testemunho, Deus falou que não dá testemunho, não sei porquê Vou falar pros irmãos, eu fiz uma viagem missionária, várias vezes, eu já fui por Uruguai, Argentina, e levar mantimentos, a irmã falou que um pastor, a irmã, cadê ela? Ah tá bem, ela falou com um pastor que não, isso é uma exceção irmãos, que todo pastor, que ama a Deus, que ama o ser humano, ele não pode ser assim A Bíblia diz que nós temos que dar até a vida pelas ovelhas, como exemplo de Jesus, Ele deu a vida por nós, e nós somos ovelhas do parto de Jesus E nós vamos fazer essa viagem E quem conhece aqui, uma série aqui, vai para a cidade, eu falo a cidade mais linda do Brasil, é Gramado, Rio do Sul, eu falo que é uma cidade que eu conheço, a mais linda Que parece uma cidade, você está vivendo fora da realidade do Brasil, é uma cidade fantástica, linda, já tem os irmãos servos de Deus, pastor Eu quero estar lá, no mês de maio ou julho lá, irmão de Jesus, eu quero até convidar o senhor e sua esposa, se puderem ir com a gente, na viagem missionária, queremos fazer Irmãos, e quando nós estávamos vindo do Uruguai, e o ônibus que nós estávamos dirigindo, ele estava com problema de freio Mas como nós estávamos pegando muita reta, estava dando para levar Mas irmãos, por acaso eu entrei nesse lugar, que é uma serra perigosíssima Eu só posso, irmãos, ter um cálculo, depois quem quiser pode procurar na internet, só não sei o nome da serra É uma serra que vai para a Gramado e cadeia no Rio do Sul Tem uma que passa por Porto Alegre, mas essa pega a BR-101 E quando eu entrei nela, irmãos, eu não sabia Eu só soube, quando eu entrei, a serra fazia assim, e o carro não tinha três, irmãos E quero falar para um ônibus, cheio de gente, missionários, mulheres de Deus, homens de Deus E cheguei, mas eu entrei nessa serra mais ou menos às quatro horas da manhã E à noite eu não via nada, e subia, subia E só que eu quero falar para os irmãos Um carro, o freio do carro no ônibus, a serra subia E o freio do ônibus, e o carro estava apagando de vez em quando, dando entrada de ar Um ônibus escândido, mas estava apagando de ar A viagem muito longa, foi acontecendo alguns probleminhas E não dava para a gente, não dava para a gente arrumar, arrumava Esse carro, irmãos, eu falei, senhor Se esse carro apagar aqui Todo mundo vai correr Porque o ônibus, irmão, quero para explicar para o senhor A serra tipo a laranja Quando aquela laranja é descarta, aquela máquina assim Você vai fazendo assim, ó Quem quiser pode olhar na internet que tem E eu falei, senhor Eu não confio nessa máquina, senhor Eu confio no senhor E o senhor vai estar conosco E nós vamos fazer, continuar fazendo a sua obra Ali em Gramados e Canela E como nós fomos lá expulsando o demônio A fé de criança, fazendo a obra de Deus Evangelizando naquela cidade E eu falei, senhor, e nada vai acontecer Mas nós somos, pastor, vários Nós temos a nossa fé, mas de vez em quando a fé Dá aquela baquiada Igual Pedro, quando estava lá Quando Jesus mandou, ele vinha andar pelas ondas Pedro foi, foi, quando ele estava fixo com Jesus Mas quando ele pensou nele E olhou para o lado e faz o pessoal afundar Se não fosse as mãos poderosas do senhor Ele teria morrido E vamos lá Quando nós chegamos, pastor Já está na manhã sempre E eu olhava assim, irmão Se não tem lugar a serra, você passa Chega a travar as cúmulas lá embaixo Mais de dois mil metros para baixo Calvado a minha, pastor Eu falei, senhor, o senhor está conosco Esse carro não vai apagar Senhor, o senhor está conosco Irmãos, mas o suave O fé é gloriosa, pastor Hoje eu gosto de ver aquela fé Que ali você está falando Eu estou dependente Totalmente do senhor Irmãos E foi amanhecendo o dia Nós chegamos nessa serra Quando chegamos na serra Aí está tudo com fome Os irmãos fomos dormindo Outros lá também Clamando ao senhor Todo mundo sabendo Que nós estávamos passando por um perigo Mas tinham os carros dormindo Igual Jesus contava naquela Aquela no barco Amém Estava confiando no senhor Irmãos E chegamos Logo que chegamos Ficou tudo pleno Glória a Deus O senhor saiu hoje tremendo Mas falei, senhor, tu és fiel Eu sou ser humano, irmão Nós somos seres humanos Nós também tem que abrir Vim de morte Né, irmãos Aí chegamos Tomamos café Relaxei Esqueci Que o ônibus apagava Até esqueci Peguei o ônibus, irmãos Já tinha agradecido a Deus Pelo livramento Quando nós andamos assim Mais ou menos um quilombo Mais ou menos O ônibus apagou Falei, agora que se pode apagar É lá que Deus não deixou Se apagar Deus provou para nós Que ele Quem confia nele Ele está com ele, irmãos Sem falar várias vezes Várias coisas que eu puder fazer, irmão Nessas viagens que eu já fiz Mas eu quero falar, irmãos Em tudo Deus, ele é fiel para conosco Por isso que Não adianta você confiar no homem Nossa decepção Que nós estamos passando Nesse país Na nossa igreja Eu vou falar que passou E eu sei quem vai concordar Nós estamos orando por esse governo Corrupto Indecente Que está no nosso país Que a corrupção Está virando Como se fosse algo espetacular Como se roubar Fosse herói Os valores estão se invertendo todos Nós não podemos aceitar Essas coisas, não Porque isso É se aceitar O diabo Querer dominar O nosso Brasil E esse país Nosso, irmãos Eu quero falar para os irmãos Quem vai fazer evangelizar O nosso Nós somos bem aceitos Em qualquer país Aqui na nossa região Os irmãos do Uruguai Olha que Uruguai, irmãos É um país pequenininho Do tamanho de Brasília Mais ou menos Mas só tem 2% de evangelhos Você entrega um folheto assim O cara rasga na sua crama Valeu, olha, olha Não quero saber nada Crente, crente Não, não, não Crente, não E a gente entrega Foi na direita Pegar o evangelho Irmãos E o diabo lá Apronta O diabo lá Apronta Mas também uma coisa Quando nós pegamos a brasilia Chegamos lá com os brasileiros Eles, os irmãos Eles nos acordam De uma maneira, pastor Que não existe Choram, choram, choram De me desolução Quando nós vamos embora Sabe por quê? Porque nós somos bem aceitos O diabo sabe Que nós, brasileiros Temos um coração abençoado E somos abençoadores Então, ele quer acabar Um povo aqui Mas aqui tem um povo Que confia no Deus Santo Poderoso E quem confia no Deus Santo Poderoso Pode vir o que ele é Mas eles vão cair por terra Ele mora em Jesus